Salve galera, tô com o Last Planet Nereca, com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day, e galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje a gente vai fazer o invasão de vingança aqui, beleza? A fase sensacional, vou mostrar pra vocês aqui os melhores maus desta fase, beleza? Então vamos lá, bora! É isso galera, já chegamos aqui, a gente já tem já um... opa! Deixa eu já estacionar a moto aqui, eu vim com o tanque vazio, ó que moto iluminada, hein galera? Essa moto neon aqui, show de bola, modelo extremamente raro no jogo, opa! Vamos pegar aqui a canoa de gasolina de água vazia, né? Pra gente encher isso aqui, beleza? Vamos ler, opa! 17, tá bom! Vou colocar ali o Dark que tá só na espreita ali, né Dark? Tá só olhando ali... Eu não sei isso mesmo, trouxe dois C4s aqui, tá? Aqui tá na frente pra poder tá abrindo essa base aqui, ó! E eu vou circular a base, deixa eu... Mano, não, não... Tomar cuidado que no último vídeo aí, haha, eu saí com o personagem pra fora da base! Essa daqui eu pretendo fazer o bug da morte, tá? Aqui tem um monte de espinho aqui quebrado, ali tem um inteiro, beleza, vai ser ele mesmo no qual eu vou utilizar! E rapaz, eu pensei que eu ia precisar de C4 aqui, dois C4 galera, não vou nada! Olha, a base tá aberta, cara, olha só! Eu pensando que eu ia precisar de C4... Já vamos colocar esses C4s aqui, beleza? Então já não preciso! Vamos abrir esses baús aqui, era dessa base justamente que eu tava precisando, tá galera? As roupas! Opa, ó! Eita, cachoeira, mano! Que base sensacional! Você vai gastar um C4 só, hein galera? Nem precisa aí tá gastando mais de um C4 aqui nessa base aqui, beleza? Vamos aqui, quebra, quebra, já me vi zumbisada, pera aí... Mano, deixa eu ir lá pra fora, que eu vou tentar circular aqui, tá galera? E deixar o zumbi, o Dark matar os zumbis, beleza? Deixa eu... Eu vou fazer o corte aqui, né? A galera gosta, né mano? Que eu faço o corte dessa parte aqui dos zumbis, pra ficar mais dinâmico, né? Mas eu vou mostrar aqui onde eu vou travar eles, tá bom? Perfeito! Então aí, ó... O Dark já tá finalizando todos os zumbis aí, falta o último... Pronto, Dark! Que bicho bruto, rapaz! Vamos lá quebrar esse outro baú aqui... E olha aí, galera, vamos pegar uma de cada aqui, vai tudo isso pra cá... Vamos pegar uma de cada, certo? Vamos juntar a moto aí, vou fazer o bug da morte... Olha que legal, hein galera? Só pra gente ver como é que vai ficar aí... Olha, olha isso, cara! Que sucesso, né? Então, vamos colocar aqui esse aqui, ó... Olha que sensacional! Agora coloca aqui, ó... Só pra deixar bem bacana mesmo, né? Esse... Esse naipe aí... Que base incrível, né galera? Já compensou aí... Galera, deixa o like... Ai, ainda bem que eu tirei o C4, hein? Deixa o likezão aí pra fortalecer, tá galera? Ajuda demais... No engajamento aí do canal, tá ok? Então vamos colocar essas coisas aqui, tá galera? Infelizmente eu vou tá... É... Vamos ficar com esses C4s aqui, a gente não sabe se vai explodir mais, né? Acredito que não... Mas tudo bem... Agora eu vou fazer o bug da morte aqui pra lembrar que você não pode tirar nada das mensagens... Dentro da base... Também não pode ter saído e entrado da base, tá? Pra não fazer aquele famoso autosave... Desse jeito aqui que a gente entrou na base... Agora eu vou tá levando esses itens de volta, tá? Lá pra base... Sucesso demais! Vamos lá! Beleza, galera! Chegamos aqui, uma coisa que eu mosquei, tá? Eu poderia ter explodido aquele C4 lá, tá bom? É... E ter feito mais... E ter deixado o Dark fazer a eliminação de mais uma horda de zumbi, né? Pois aí ele ia tá mais forte... Caso ele cansasse lá naquela horda lá... É... Eu teria ele de novo, né? Mas tudo bem, não tem problema não... Vamos lá de novo pra gente concluir aí essa invasão... Deixa eu deixar umas roupas ali novinhas... Vamos embora! Continuando, hein? Pode ver, a base continua aqui tranquilamente, beleza? Vamos lá gastar um pouquinho do combustível que a gente acabou de... Haha! Deu querer, tô sem energia... Então vamos lá! E bora, galera! Continuar aqui nessa invasão que tem mais baús, hein? Perfeito! Aqui a gente volta pra lá, né? Eu deixo... Opa! A outra parte da base a gente vai abrir aqui na... Aqui nessa parte ali onde a gente passou, tá, galera? Tem bastante baús aí na base... Eu tô indo nesses baús aqui porque compensa... Tem uma parede ali que tem uma AK-47 ali... Mas não compensa tá explodindo... O C4 nela... Pra poder tá pegando essa AK-47, tá? Vou mostrar pra vocês onde que ela tá... Depois disso, vamos pegar tudo isso aqui, ó... Rá, moleque! Segura! Que é nóis! Beleza! Vamos colocar aqui... Provavelmente eu não vou precisar desse... Unidade de C4, né? Então deixa aqui... Beleza! Vamos colocar nossas armas de volta... E a gente continua desse jeito, certo? Agora vamos terminar aqui... Vamos pegar... Vamos abrir o outro baú primeiro, galera... E depois a gente vê... Ó, tem uma torreta ali, cara... Vamos abrir essa parte aqui, tá, galera? Deixa eu só ver onde que é... Eu acho que aqui é um local... Seguro pra poder tá abrindo essa parte aí... Tem uma parte onde tem um baú... Eu não quero destruir esse baú, não... Beleza, certinho... Eita, pega! Galera, deixa eu circular a base aqui... Fazer a iluminação desses zumbis... Rapidamente, beleza? O Dark já fez a iluminação de todos aqui, tá, galera? Nossa, eu tava esquecendo... As machadinhas aqui atrás, tá? Deixa eu lá buscar as machadinhas... E as coisas aqui, né, galera? Deixa eu já recolher aqui... Onde que eu coloquei? Acho que é pra cá, né? Ó... Foi no primeiro baú que a gente abriu... Vamos recolher as coisas de lá primeiro... A gente pega o restante que tem aqui... Ué, cara... Não, acho que eu coloquei as machadinhas... Olha aí, né? Ainda bem que eu... Aqui, as machadinhas... Perfeito! Vamos lá, coloca esses daqui na frente... Vamos lá, sucesso, hein? Acho que são três baús ali que a gente vai abrir... Vamos ver se a gente vai conseguir abrir esse baú... E chamar a última horda, né? Que tem a última horda ali ainda... Não tem problema não... Cuidado que tá ainda... Tá em boa forma... Não dá, é querer... Ha-ha! Beleza! Glockzera... Show de bola... Vem aqui pra parte de baixo... Certo... Glockzera marota... Duas carteiras marrom... Não vou pegar não... E vou pegar esse baú aqui, ó... Vamo ver... Beleza, acho que pronto... Katana... Fechou, esse mesmo... Racha cuca... Ó, atadura... Kits médicos... Nossa, outra de machado de... De... De ferro aqui, cara... Dá até vontade de levar esse machadinho, galera... Quando eu vejo... 70... Não, não vai vir zumbi com 70 de barulho, não... Então a gente tem aqui mais... Kits e ataduras, certo? Vamo pegar esse daqui... Fechou, galera... Fechou... Vamo fazer o seguinte agora... Vamo pegar as roupas ali... E por último, se der... Eu estouro o... O... O C4... E pego... Os itens, né... Deixa eu colocar... Esse cano aqui, ele está pela metade, galera... Eu vou... Eu vou trocar... Faz um troço aqui... Vamo pegar as coisas que ficam ali pra trás agora, tá? Certo? Então é isso... Tem bastante mais baú... Tem bastante mais baú aqui... É embaçado... Vou colocar esse aqui pra cá... Ataduras, se pá... Vou deixar pra trás... Essa daqui com certeza eu vou deixar... Esse cano também... Beleza? Vamo tentar deixar assim, galera... Ó... Vamo colocar aqui bem posicionados... Vê... Vê... Vê pra cá... Sucesso... Ainda vou colocar algumas coisas ali na moto, né... Vamo colocar aqui... Caraca, mano... Acho que eu vou levar a sua roupa da SWAT, hein... Mano... Não vou levar atadura não, tá, galera... Tô com um monte de atadura na base... Ah, não... Vou levar a roupa da SWAT, cara... Vamo pegar aqui agora... E tirando que a gente tem que... Uma que a gente pode tá trocando, né... Vamo aqui... Ah... Ah... Não vou levar cura não, galera... Vou dar preferência pra roupa da SWAT, tá... Carambola, velho... É muito... Ó... Você vai deixar pra trás isso aqui, mano... É bom e ruim você pegar uma base dessa, né... Porque é bom que você... É bom, né, mano... É uma base boa... Mas é ruim... Porque você... Deixar itens pra trás, né... Ó... Cara, bola... Tanto de coisa pra ficar pra trás... Fala, Dark... Você tá reclamando... Você já fez um pouco da morte aí, né, velho... Já levou mais do que devia... Olha isso... Olha isso, galera... Nossa... Olha o tanto de que vai ficar pra trás ainda... Caramba, mano... Vou até tirar um print isso daqui, velho... É... Doido, rapaz... Vou ter que deixar tudo pra trás isso daqui, galera... Que coisa, não? Tem outra... Olha, mano... Deixa eu dar uma... Dar uma... Uma judiação, né... Você ficar vendo esses itens aqui... Onde que eu coloquei a moto? A moto, ela ficou... Ali pra baixo, né, galera... Eu vou pegar o C4 que tem lá... E eu vou pegar, assim, essa... Opa... Aqui, se tem alguma coisa aqui, não... Não tem mais... Ué, cadê a moto? Até o Dark tá perdido, ó... Não tem mais o que a gente fazer... Ué... Onde que eu coloquei a moto, galera? Tá aqui em cima? Ah, ué... Ah lá... Mano... Caraca... Eu deixei aqui em cima... Sério? Não, Dark... Não deixou, não... É... Vamos fazer o seguinte, então... Deixa eu ver aqui... Beleza... Eu não vou colocar nada no local, galera... Opa... Que eu vou explodir... Eu já vou sair correndo da base, tá? Vamos lá... Continuando aqui... Eu tenho que sair correndo... Porque vai vir zumbi... Eles podem estar me travando aqui, né, galera? Aí já viu... Se me travou... Ficou feia a coisa... Então aí... A K-47 pra finalizar... Vambora... Uhul... Sucesso! Beleza, galera... Então finalizamos a invasão... Olha isso como é que ficou... De armas... Perfeita, né, galera? Que invasão perfeita, mano... Eu deixei essa daqui... Eu tava... É... Gravando... Tava fazendo live na roxinha... Apareceu essa base... Eu ia mostrar ela lá... Eu preferi gravar esse vídeo aqui pra vocês... Então deixa o likezão aí... Se inscreva... Deixa o comentário aí... Pra relevância do canal... Um grande abraço... E fui! Fui! E se inscreva... E se inscreva... E se inscreva com você... E se inscreva...